Aqui na minha quebrada, eu tô mal falado As novinhas tão falando que eu sou mal zoado Só porque, eu não deixo ninguém passar Só porque, eu não deixo ninguém passar Deu mole pra mim, o peru vai trabalhar 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 Vem pra cá que tem peru Vem pra cá que tem peru Aqui tem pra tua colega Aqui tem peru pra tu Vem pra cá que tem peru Vem pra cá que tem peru Aqui tem pra tua colega Aqui tem peru pra tu Eu sou Lê da Leste, a quebrada que me fez assim Falem mal, falem bem Mas falem de mim E pras novinhas da quebrada Eu vou mandar um recadinho Pras novinhas da quebrada Eu vou mandar um recadinho Podem vim, podem vim, podem vim Caque tem pica pra você estudir A-a-a-a-a-a-a Caque tem pica pra você estudir A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Caque tem pica pra você estudir Aqui na minha quebrada, eu tô mal falado As novinhas tão falando que eu sou mal zoado Só porque, eu não deixo ninguém passar Deu mole pra mim, o peru vai trabalhar Vem pra cá que tem piru, vem pra cá que tem piru Aqui tem pra tua colega, aqui tem piru pra tu Vem pra cá que tem piru, vem pra cá que tem piru Aqui tem pra tua colega, aqui tem piru pra tu Eu sou Leda Leste, a quebrada que me fez assim Falem mal, falem bem, mas falem de mim E pras novinhas da quebrada eu vou mandar um recadinho E pras novinhas da quebrada eu vou mandar um recadinho Podem vir, podem vir, podem vir Aqui tem piru pra você estudar Ah, 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 cá que tem piru pra você estudar Ah, 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 cá que tem piru pra você estudar Ah, 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 cá que tem piru pra você estudar Ah, 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 cá que tem piru pra você estudar E aí DJ menor, de 20 é esse porra Cê é louco hein Bye, 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 bye